E no vídeo de hoje, estamos nesse podcast e hoje nós vamos falar um pouco sobre recursos de oralidade nos quadrinhos. Estou eu aqui, Alex Pavanello, e a Bianca Mildenberg. Bianca Mildenberg. Olá, galera! Eu me chamo Bianca Mildenberg, eu curso Letras Portuguesas e Inglês aqui na PUC, a gente tá aí no terceiro período. Esse tema de hoje é muito interessante pra mim, particularmente, porque a gente trabalha bastante com isso no meu dia a dia. E você, Alex? Eu retomei Letras do ano passado aqui na PUC, já tinha começado em outra faculdade antes, e aí tô nessa jornada aí, né, sem pressa me formar, vai nozinho. Mas, então, pra começar, eu queria te perguntar uma coisa, Alex. Você lembra como é que foi teu primeiro contato com história em quadrinhos, assim, se você era uma criança, enfim, que gostava de ler ou não? Gostava de ler e o primeiro contato foi com Curitibinha, não sei se quem tá assistindo esse vídeo é dessa época, né, porque eu tô só na raviola. Eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a ter. Eram uns quadrinhos que eram da Prefeitura de Curitiba, e eu tinha acesso a isso, e também quadrinhos da Turma da Mônica. Isso eu acho que em geral já teve, né? No meu caso, eu lembro que a gente tinha aula de leitura na escola, e aí a gente ia pra biblioteca, e eu ia atrás dos gibis, assim, porque tinha imagens. Então eu achava meio chato, assim, pegar um livro lá na biblioteca que não tivesse nenhuma imagem, nada. Então eu ia atrás dos gibis porque tinha esse recurso, sabe, das imagens, eu achava interessante. Colorido, sim. É, colorido, chamava atenção, então eu considerava mais fácil de ler. Então eu lembro que esse foi o meu primeiro contato, assim. O que eu tive contato mesmo eram com os quadrinhos da Turma da Mônica. Falando mais especificamente sobre os quadrinhos, mas a gente sabe que existem vários recursos dentro, né, tipo, dos quadrinhos, como os balões, o uso das falas, as onomatopeias. A gente meio que tem que ter um letramento pra conseguir, tipo, ler o quadrinho, entender a história. A gente tem ali imagens, a gente tem balões que significam coisas diferentes, tonalidade diferente de fala, enfim. E eu lembro que eu não tive isso na sala de aula. Era tudo meio intuitivo, assim, a gente foi aprendendo, tipo... Naturalmente, né? No feeling, assim, sabe? Como é que foi pra você, assim? Você teve aula disso? Não, nunca tive aula de quadrinhos, nunca. E, assim, quanto à leitura, a gente via a diferença, porque tá claro ali na imagem, mas se aquilo significa mesmo o que tá querendo dizer, né? A gente tem alguns exemplos, você pode colocar na tela, né? Vou deixar na tela. Mas, por exemplo, voz computadorizada. Tipo, tem um balão específico pra representar uma voz computadorizada numa história, sabe? Límpicas e ideias. Sim, aham. É voz baixa, tipo, é um balão pontilhado, assim. Então, tipo, isso faz toda a diferença na história. Você tá lendo ali, tipo, o personagem não tá falando no tom que a gente tava conversando. Ele tá falando baixinho, tipo... Capes Luco. É, entendeu? Outra coisa também marcante dos quadrinhos é a representação das falas. Porque nem todos os quadrinhos usam balões. É mais onomatopeia mesmo. As onomatopeias são a representação dos sons. Ah, então eles usavam mais isso. Latido de cachorro. E é muito interessante, sabe por quê? Nem todos os países as onomatopeias vão ser iguais. Tipo assim, aqui no Brasil, a onomatopeia pra representar o som de um cachorro é... Au. Au, au. Certo? Mas, tipo assim, se a gente for ler um quadrinho vindo, sei lá, da China, vai ter outro som. E é muito rico trazer isso pra sala de aula. E qual série que tem essa introdução desse gênero? É, os sextos anos. Porque isso, a gente já entra no último tópico, né? A oralidade dos quadrinhos no ensino, né? Como o gênero quadrinhos é algo, tipo, muito rico, então a gente pode usar tanto pra... Pro pessoal ali do sexto ano, né? Tipo, que tá sendo introduzido esse gênero agora. Mas, isso se estende até ao ensino médio também, por exemplo. Porque no Enem, a gente vai ver muita charge caindo lá no Enem. Que é diferente, é outro gênero. Tipo, é outro gênero, mas... Você consegue perceber que se eles tivessem essa... Tipo, esse ensino aprofundado dos quadrinhos em sala de aula, coisa que a gente não teve, como a gente conversou aqui no começo. Seria muito mais fácil pra eles chegarem lá numa prova do Enem e conseguirem interpretar as charges. Porque é algo bem parecido. São gêneros diferentes, mas eles, tipo, se conversam ali. Sim. Tem um autor, tem um livro sobre isso, que é o Paulo Ramos. Ele é professor do Departamento de Letras na Universidade Federal de São Paulo. E ele é um cara, assim, tipo, que fala bastante sobre esse assunto. Tipo, formas de introduzir isso em sala de aula, enfim. Então, é bem interessante. É um livro que você indica. Sim, é um livro que eu indico. Uma boa referência pra isso. Sim, aham. O nome do livro é Recurso de Duralidade nos Quadrinhos. É um capítulo, na verdade, que ele escreve. Mas o nome do livro em si é Ensino da Língua Portuguesa. Daí tem outros autores, né? Que é a Wanda Maria, o Paulo Ramos fala especificamente sobre quadrinhos. Quadrinhos. Então, é isso aí. Esse foi o nosso podcast, o nosso videocast de hoje. Tratando sobre essa temática de recursos de moralidade nos quadrinhos. Chega por hoje? Chega. Então, a gente encerra por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.